Essa mensagem não é tão aprendendo aí. Lembra de ar? Não lembro. Não lembro, não é cada um. Quando eu tive emprego Foi bater na porta da minha casa A minha vida que já era pobre Se desarmou E foi nesta fase Quando o dia a pouco Eu mais precisava No pior momento Que eu atravessava Que eu tanto amava Me abandonou Quando passou a longa tempestade Chegou a bolança Ela apareceu Um dia em minha porta E pediu pra ficar Era o momento de cobrar Conjuros A quem nos magoa Mas Deus que é tão grande Sempre nos perdoa Eu sou tão pequeno Pra não perdoar É muito triste Quando mais a gente Precisa de amigos E não aparece E não aparece a mão De um amigo Pra nos dar ampar Na hora da queda A mesma casa Que ela abandonou Agora me abriga Estendia ela Minha mão amiga E não me paguei Com a mesma moeda Quando passou a longa tempestade Chegou a bolança Ela apareceu Um dia em minha porta E pediu pra ficar Era o momento De cobrar Conjuros A quem nos magoa Mas Deus que é tão grande Sempre nos perdoa Eu sou tão pequeno Pra não perdoar É muito triste Quando mais a gente Precisa de amigos E não aparece A mão de um amigo Pra nos dar ampar Na hora da queda A mesma casa Que ela abandonou Agora me abriga Estendia ela Minha mão amiga E não me paguei Com a mesma moeda Muito bem, muito bom Valeu gente, muito obrigado Bom domingo a todos Boa semana também, né? Bom início de semana Bom domingo a todos Com a mesma Boa semana Primeira Boa semana Boa semana Boa semana